A CPI viabiliza a quebra de sigilos, o acesso a documentos e deve ser encarada como uma atividade corriqueira do Congresso e não como um espetáculo da oposição. Ela é um instrumento de investigação e um direito da minoria que não tem acesso aos dados que os governos têm. Eu assino qualquer CPI. Quando eu era governador e a oposição aventava a hipótese de uma CPI, eu mandava imediatamente a minha base no governo assinar e ia para o enfrentamento, deixando as coisas claras, transparentes e enfrentando as críticas. O governo tem que estar aberto para isso.